A traçada ali vai rasgando tudo E aí é blu, né? Mulher, peraí! Vai! Aê, aê garoto, é doido! É pressão demais, cê tá doido! E aí? Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aplausos 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 ών Esse é o calango doido É o calango doido